Minha amor despensa, tu dá-me um braço, só é assim lá Ai, não me encarajamos, mas não me falhamos Vim aqui pra me encariciar, mami Minha amor despensa, tu dá-me um braço, só é assim lá Estai preocupado outra vez, eu posso não passar a vez E a luz de mim por compro de nada, dime Minha amor despensa, tu dá-me um braço, só é assim lá Minha amor balança, ven um reláxão e em emoção Portinho a minha situação, não sou topa mal e também topa bom Voz saco, me castigo, mamãe Minha amor despensa, tu dá-me um braço, só é assim lá Minha amor despensa, tu dá-me um braço, só é assim lá Minha amor despensa, tu dá-me um braço, só é assim lá Minha amor despensa, tu dá-me um braço, só é assim lá Minha amor despensa, tu dá-me um braço, só é assim lá Outro motivo pa' pensar malo Con you no pensar malo No le ague dú da na Como tá pensando malo Confianza de no Reláxão e curação Outro motivo pa' pensar malo No me há caia Tu si quer me Pensa me caia Ai mami confia em mi No me há caia Diz no dúvida de nós, de la jovem e de mim, amor Obrigada, vos somiti, vos somitai, vos somitai Tu boca é na fim, amor de mim, for em mundo pra vos sois Pidime, mas lo mito no amor, e também a vos sois Bozo, 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 fiel, manera, concha, pegando a barranza, sin fianza Bozo, 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 manera, cantar, la canta, la bonita, la canta Bozo, 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 que de mi nota chanza Por ti confianza, que en a ti mi banda Bozo, 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 benéia, por querer mi palavra Bozo, 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 bi gesto Bozo, 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 boludo Não tem motivos pra pensar mal Não tem que pensar mal Não lague dúvida nada E com muita pensa mal Confiança de nós Relâchou meu coração Não tem motivos pra pensar mal Não me dá ganha Tu chiquei remi Ai, mami, confia em mim Não me dá ganha Diz no dúvida de nos relâchou E de mi amor Não me dá ganha Não vamos omitir Não sabe nada Como se da fim Não me dá ganha Não me dá ganha Pidime mais comi tu amor E tá fiel a ozô Ozô, ozô, ozô Fiel manera concha pegando amaraço Ozô, 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 ozô Ozô, ozô, ozô Manera cantar A cartera bombiló Pintalas mamã Ozô, 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 ozô Querer em mim outra chance Não me dá ganha Por ti confiança Quédate em mim outra chance Não me dá ganha Muito Football Ozô, ozô, ozô Ozô bom bom Oze em mim outra chance Bota mieux Ozô, ozô Não me dá ganha Não tem motivos pra pensar mal